E esquece, meu hein, cada coisa gente Já deixa o like Ela tá louca, de tanto que ela perdeu Está bem doida, tá procurando de uma que nem eu Passar o dia todo estavam dessa mina Enfrenta as caveiras e as aranhas Sabia aqueles itens que você perdeu? Eu, eu, eu Agora é tudo meu, seus diamantes e os minérios Agora eu pego eles um por um Os diamantes e os minérios Agora eu pego eles um por 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 um Agora eu pego eles um por 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 um Agora eu pego eles um por um Haha! Escavar nessa mina é muito boa! Vai escavando, vai escavando, vai escavando! Já deixa o like! Ela tá louca De tanto que ela perdeu De tanto que ela perdeu Está bem doida Tá feio! Tá procurando o time que nem eu Passar o dia a noite escavando essa mina Ela passa! Enfrenta as caveiras e as aranhas Sabe aqueles itens que você perdeu? Haha! Agora é tudo meu Seus diamantes e os minérios São todos! Agora eu pego eles um por um Seus diamantes e os minérios Agora eu pego eles um por 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 um Agora eu pego eles um por 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 Agora eu pego eles um por um, 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 por